O jejum da vitória Estamos no nosso décimo segundo dia de jejum e oração, no jejum da vitória E você já recebeu uma vitória do Senhor? Se você já recebeu, não hesite em dar o seu testemunho O texto de hoje está lá em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16 até o 18 que diz assim Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados, dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno Então olha, Deus ele pede para que você não desanime E você fixe os seus olhos nas coisas eternas Nas promessas do Senhor para a sua vida Então não fique desanimado Se você não está vendo aquilo que você tem pedido acontecer Ou às vezes ainda até ficar numa situação pior E muitas vezes o inimigo vem contra nós dizendo Olha, o que você está fazendo não está certo Pois continue nesse propósito de jejum e oração e busca a Deus Porque nós fixamos os nossos olhos naquilo que nós não vemos Nas promessas do Senhor Para que eles venham se concretizar em nossas vidas Então creia e não desanime, persevere, vá adiante O Senhor é contigo, Deus abençoe Qualquer projeto na terra Pague em mim O Senhor é contigo, Deus abençoe